Música Fala galera do Pichinéus, beleza? Tudo bem com vocês? É o Júnior na área, hoje tem mais um probleminha aqui para resolver Que é esse Samsung RV411, beleza? Vou explicar o que está acontecendo com ele, mas antes Se possível deixe seu like, se inscreva no canal E hoje eu falo desse notebook, que na verdade vai ser dividido em 3 vídeos O problema dele é sempre que ele inicia o seu operacional, ele trava nessa parte Ele está inicializando o Windows, mas ele não passa dessa etapa E eu vou explicar como resolver isso, ok? Se inscreva, deixe seu like, vamos lá Vamos solucionar esse problema, vou desligar Pronto, olha a sujeira que está esse notebook Tem muita coisa, né? A gente vai fazer mais alguns vídeos referente a ele Então, antes de ligar, você aperta o F2 Assim que você ligar, você aperta o F2 Para poder entrar na BIOS Aqui você vai até... Deixa eu ver aqui a opção correta Você tem que desabilitar, tá? A tela está um pouco clara, mas vai aqui na aba Advanced E depois, onde está escrito CPU Power Save Mode Se a gente vai em Enable, você clica em Enter e escolhe Disable Você desabilita Depois disso, basta você salvar as mudanças e reiniciar o notebook Ok? Então, eu vou clicar aqui e escolher salvar Ok? E ele vai reiniciar o notebook Não esqueça de deixar de Enable, se deixa desabilitado Ok? Disable Pronto, ele está reiniciando E esse notebook está um nojo Eu vou explicar, ainda tem mais coisas para fazer A gente vai trocar a tela Tela não, perdão, o teclado A letra D não está funcionando Se eu me engano, o Backspace também não está funcionando A letra M Então, eu vou explicar como trocar o teclado desse notebook Ele é um pouco diferente, tá? Então, ele está aqui, naquela tela que geralmente ele trava Mas agora, quando você desabilita aquela função O notebook reinicia Ele inicia o sistema operacional Pronto, ó Funcionando Simplesmente Você desabilita aquela função E olha que eu formatei essa máquina E aconteceu a mesma coisa Eu pensei que era o sistema operacional Depois que eu descobri Que tinha que desabilitar Essa função Beleza? Tá aí Se inscreva Ative o sininho Dê seu like E até a próxima E até a próxima